Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, como é que vocês estão, tudo de boa, tudo na paz Tem um camarada meu que recentemente comentou aí que eu uso na minha moto pneu 909014 Na frente e na traseira da moto, 909014 da marca Magion E ele falou que ele estava com o pneu original né, que é o Matt Zeller 808014 na dianteira Vamos falar da dianteira né E ele falou que ele reparou que a moto está andando menos, está marcando menos no velocímetro né cara Eu falei para ele que isso é normal, porque a medição da velocidade dessa moto aqui fica na roda No caracolzinho da roda lá, bem perto do eixo da roda dianteira Tem um caracolzinho ali né, desce um cabo aqui e vai ter o caracolzinho lá embaixo lá Que ele mede né, a pulsação das voltas né, da roda Aí ele vai dar a velocidade aqui ó, entendeu Então quer dizer, a original 8080 é um diâmetro Quando você coloca o 9090, ele tem um outro diâmetro maior Então quer dizer, esse 9090 para ele dar a volta, ele demora mais do que 8080 que é mais curtinho Entendeu, muitas das vezes o cara olha aqui no velocímetro, o cara está a 115 por hora na moto E os carros do lado dele Eu falo, caramba, estou a 115 e os carros estão do meu lado, parece que não estou correndo tanto É porque ela entre aspas rouba Entendeu, aí quando você coloca esse 9090, ela fica mais perto da velocidade original Então por isso que aparenta está menos né Você está um 100 por hora aqui ó, no 9090 Com o 8080, original Match Zero, que vende de fábrica Você já está aí um 110 Basicamente, por causa disso aí, entendeu Dessa diferença do diâmetro Né, então foi isso aí O parceiro comentou aí no vídeo aí, né Falando que ele colocou e olhou assim, parece que está dando menos Mas isso mesmo, está na mesma velocidade Você está andando igual, só está mudando a medição da velocidade que está no caracol da roda dianteira É onde que marca Beleza galera, espero que vocês tenham entendido aí Certo, um forte abraço a todos aí Agradecer a todo mundo aí que acompanha nossos vídeos E até o próximo vídeozão, falou Tchau